Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou mostrar-vos como é que vocês podem aceder até aos vossos comprovativos e operações a partir da nova aplicação da caixa direta. Para isso o que vocês terão que fazer é tocar aqui em baixo onde diz menu e nesta parte terão que selecionar a opção que diz documentos e operações. Agora tocam ali em cima aonde diz consultar comprovativos e depois serão então direcionados aqui para esta lista onde consta todas as operações que vocês realizaram através aqui da caixa direta e não só. Se o comprovativo que vocês procuram não estiver nesta lista o que vocês também poderão fazer é alterar aqui o período em vez de ser os dois últimos meses vocês podem personalizar basta tocarem na lupa vão ser direcionados aqui para esta parte vocês selecionam portanto a data de início só podem recuar até dois anos a contar da presente data. Selecionam também aqui a data de um fim depois de terem selecionado portanto o período vocês tocam aqui em baixo as operações também para ser mais fácil para vocês encontrarem um comprovativo vocês põem aqui uma espécie de um filtro que é decidir se traça-se um comprovativo relativo a uma transferência relativo à abertura de uma conta poupança vocês nesta lista aqui podem selecionar a operação que vocês realizaram para ser mais fácil também podem colocar aqui o canal se foi através do multibanco se foi através da caixa direita da aplicação ou do site selecionam isso tudo tocam em confirmar e vai aparecer então uma lista mais detalhada mais filtrada com o período selecionado e todas aquelas opções que vocês colocaram depois de ter identificado o comprovativo que vocês procuram é só tocarem por cima e poderão ou descarregar o comprovativo para o vosso dispositivo e para isso é só tocarem aqui onde diz comprovativo e aparece-nos um documento com este formato ou então o que vocês poderão também fazer é enviar este documento em anexo através de um e-mail que vocês coloquem também colocar também uma mensagem e depois então tocar aqui aonde diz ok e como podem verificar o comprovativo foi enviado com sucesso para o e-mail portanto é tudo pelo vídeo de hoje eu espero ter ajudado até à próxima e tchau